Eu tive o amor, chorei lá, cantando o amor Mas eu te chamo, eu não vou te encontrar Mas quando eu te encontrei, minha namorada Eu ouvi a voz, pensei, gostou de ser nada Depois que eu vejo você, meu amor, eu sou um vaso Quem é que eu vi você, meu amor, eu sou um vaso E a felicidade em mim, você O meu Deus do amor, eu sou um vaso Assim que eu te suger, meu Deus do amor O amor demais, o amor que a gente faz Não tem fim O meu Deus do amor, eu sou um vaso E a felicidade em mim, você O meu Deus do amor, eu sou um vaso Não tem fim Quem é que eu, meu Deus do amor É o meu Deus do amor Eu e a felicidade em mim, você O meu Deus do amor, eu não vou te acertar E a felicidade em mim, você É a vida do avó Alguém decidiu, meu Deus do amor E a felicidade em mim, você A felicidade em mim, você É o teu amor, chorei lá, cantando o amor É o teu amor, eu sou um vaso Música 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 Tchau, vai lá Eu caí na lembrança Eu vou ler em torcida Essa glória do que desamorou Falei tomar Tudo aquilo que ficou Para trás Eu vou ler em torcida Me quero ouvir a paz Desplitivo da gente parte Eu vou ler em torcida Você está feliz E eu, felicidade Fui até o mar Não dá pra ler Eu não tenho que amar Mas não tinha que entender Eu vou ler em torcida Te lembrei, mas que saudade Meu bem, meu bem Eu já sei Mais uma coisa Importante Em sua vida Pisa no seu lugar Você vai conhecer Alguma coisa Importante Em sua vida O mar pra te banhar O sol pra te aquecer Alguma coisa Importante Importante Em sua vida Eu seria tão feliz Se eu fosse seu amor E e se eu fosse seu amor E eu venho a cabeça Pai Na minha cabeça Eu venho a cabeça E o meu pé Eu não tenho que amar É eu venho a cabeça Mãe Quem fizeram Eu venho a cabeça Além do mar Amém.